Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo. Neste vídeo vou-vos mostrar não o meu sketchbook, mas a minha capa de desenhos. Porque eu não desenho muito em sketchbooks, por isso tenho folhas soltas por todo lado com desenhos. Decidi metê-las todas na mesma capa e agora posso-vos mostrar a minha basicamente no fim de 2016 e começo de 2017, até agora, o que tenho feito em folhas soltas. Depois mostro-vos o meu sketchbook, estou a começar a fazê-lo agora mesmo no sketchbook próprio. Vocês vão poder ver no vídeo. E pronto, eu espero que gostem. Não se esqueçam de dar like no vídeo se gostarem e subscrever o canal também, se gostarem obviamente dos vídeos que eu posto, de desenhos e decoração, de IIs, de receitas e tudo mais que podem ver no canal. E vamos lá ver o vídeo. Olá, pessoal! Bem-vindos a um novo vídeo. Neste vídeo eu vou-vos mostrar o meu sketchbook. Não. A minha capa. A minha capa de desenhos. que disse no vlog que vos ia mostrar. Eu espero que gostem. E vamos começar por aqui. Estas duas desenhei em novembro de 2016. E esta já é uma versão mais nova do estilo de pessoas e de animes. Por isso os olhos. Foi mais os olhos que mudou. E um bocadinho o cabelo. Mas ainda assim, agora já estou mais... Mais evoluída de corpo humano. Mais um bocadinho. Porque já não fica tanto assim. Por isso, depois vocês vão poder ver mais vídeos. Das novas formas como eu faço. E pronto. Assim. Ok. Na segunda página, tenho aqui esta anime super cute. Que desenhei. Mais ou menos ao mesmo tempo que Debbie Arch. Adoro os desenhos dela. Ela desenhou mesmo uns animes super cute. E eu quis experimentar fazer. E acho que o resultado foi muito giro. Aqui na altura, nesta altura, eu não tinha uns cópicos. Por isso, eu tive que desenhar, que pintar com um lápis de cor. Não acho que o resultado ficou muito. Esta também foi o mesmo caso. Porque tinha lá, tinha este. Esta rapazinha super cute. E eu adorei como ela estava. E o cabelo. Adoro tudo neste desenho. Adorei tanto que eu não quis lhe mexer mais. Por exemplo, pintá-lo nem nada. Porque eu gostei mesmo dele assim. E eu até tenho medo de estragar. Quando se pintaram assim. Por isso, deixei ficar assim. Aqui tenho esta. Também inspirada na Debbie Arch. Porque quando eu comecei a desenhar animes. Assim, deste estilo. Foi a ver o canal dela. A tentar copiá-los assim. Ao mesmo tempo que ela desenhava. E eu fazia-los. E acho que também ficou assim cute. Porque pessoas sentadas ainda não eram muito o meu forte. E ainda não é. Esta também. Eu ao princípio pensei em apagá-la toda. Literalmente. Eu não gostava nada. Mas depois. Meu pai disse que ela estava fofa. O meu mesmo gira. E eu pronto. Dei-lhe assim as melhorias. E acho que até ficou mais ou menos. Ainda assim tem um ego ou outro. Mas ok. Sei lá. É o início. Não interessa muito. Assim. Assim. Foi eu a desenhar. A pintar a primeira vez com os cópics. Ainda saiu muito por fora. É um bocado complicado. Porque eram novos. Praticamente não sabia usá-los. Nunca tinha usado. E os pezinhos quietos. Ela ficou assim muito capsuluda. Mas não interessa. Mas ficou. Acho que ficou muito cute. Eu queria mais este desenho. Era para lhe pintar o cabelo de roxo. Por isso. Não interessavam muito como ela ficava. Só queria mesmo pintar o cabelo de roxo. Este foi eu. Com o meu pai desenhou. Para o meu pai desenha. A sériezinha. Do meu pai desenha. Para o dia de São Valentim. E esta aqui atrás. Foi eu que fiz. Sem muita atenção nela. Mas foi para experimentar qualquer coisa. Estas aqui. Vocês já conhecem. Foram desenhadas no canal. Em vídeo. De Natal. E acho que elas são muito cute. O meu pai diz que esta é a preferida dela. De todos os anos. Que eu fiz. Mas ela está muito cute. Estas duas desenham no meu aniversário. Eu estava a desenhar. Esta e eu viro a ir para a minha prima. E disse-lhe. Olha. Deixe-me uma roupa para desenhar. E ela disse-me. Desenha o meu vestido da Páscoa. E eu. Ok. Eu desenhei este vestido. Era assim. O dela era aqui preto. Mais ou menos. E tinha assim uma saia com flores. E tipo. O cabelo dela é mais ou menos assim. Só que é liso. Mas pronto. O cabelo já não é ela. Era só o mesmo vestido. E eu desenhei assim umas coisas. E pronto. E ela gostou. Como ficou. E este era o meu típico desenho. Quando eu estava a desenhar. Em mim. Que era. Tuquinho. Olhos bugalhudos. Tipo grandes. E pronto. Mas ainda assim desenho estes. Golinha. Porque estávamos no outono. Quando eu comecei a desenhar. E no inverno. E era aquele casaquinho. Casacos de inverno mesmo. Que eu disse. Calças de ganga. Camisolas crop top. E botinhas super cute. Daquelas ogos. E pronto. Era assim que eu fazia. Isto também era um início. Estão a ver? Eu fazia-as assim muito. Muito direitas. Muito. Assim sem movimento. Nem nada. Por isso. Isto é mesmo nos inícios. Este tinha guardado. Porque eu adorei pintá-la. Acho que ficou super cute. Para a altura. Porque eu não sabia fazer assim. Animes. Isto é mais ou menos. Mas acho que ficou muito gira. Pintei tudo com lápis de cor. E gostei muito como ela ficou. E esta. O meu pai diz que gosta. Mas eu acho que ela está muito larga. Mas o cabelo ficou muito giro mesmo. Ficou muito fofo. A primeira vez. Copics aqui neste cabelo. Ficou muito giro mesmo. E acho que a roupa até está cute. Eu acho que ela ficou um bocadinho larga. Mas. Mas eu depois desenhei aquela lá atrás. E elas já ficam muito mais cute. Porque é mais ou menos a mesma coisa. E pronto. Acho que ela até está cute. Esta desenhei também a tentar fazer movimento. Porque ela está um bocadinho estranha. Mas lá deu para se perceber que ela estava a correr e tal. Isto é de uma macacada. Meio que um desafio. É daquela macacada de Ladybug. E o gato no arro. Caraças. E eu desenhei mais ou menos ele. Eu sei que parece uma mulher. Mas pronto. Ele também tinha o cabelo assim. E eu não sabia desenhar rapazes. E ainda nem sei. E pronto. Já. Desenhei mais ou menos. O meu pai disse que adora esta também. Porque. Não sei. Esta também é da macacada. Só que. Só que a rapariga. Aquela com os óculos. Eu tentei fazer-lhe os óculos. Só que achei que ficava tão estranho. Que eu paguei outra vez. E a pose dela. Já tem muito mais movimento. Acho que ficou mesmo bem. Como ela está. E esta. Desenhei. Numa folha. Esta folha é daquelas. De um bloco. Que eu tenho aqui. De um sketchbook. Também. E ela aqui. Eu desenhava. Tipo. Muito largas em cima. Muito fininhas em baixo. E muito cabessudas. Sem falar na cabeça. E pronto. Fiz assim. Um fundinho. Mas acho que em geral. Ela está fofinha. Assim para cima. Aqui desenhei. Muito mal. Porque os meus pés acabavam aqui. E o meu pai desenhou por cima. E pintou-lhe a cara com cópics. Para experimentar as cores. E depois ficou assim. Ainda tenho que acabá-la. Qualquer dia acabo. Também não queria deixar assim. Não é? Vou obrigar o meu pai a acabá-la. Já que. Já que. E ele gosta tanto. De mexer nos meus desenhos. Aqui também está uma mandalina acabada. Mas eu acho que ela ia ficar muito linda. Eu adorei como é que ela já estava. Mas até aqui. Um último risquinho. Por isso. Eu qualquer dia acabo. Também em breve. E pronto. Depois qualquer dia desse. Estas duas. Vocês viram o desenho desta. No vídeo. E tinha esta mesmo ao lado. Porque. Não tem nada a ver. Mas. Foi para experimentar. Também ainda estava a experimentar os cópics. E acho que elas ficaram muito quites. Esta também está um bocadinho na clave. Porque está muito larga aqui em baixo. Em comparação com os ombros. Em geral. Acho que ela ficou muito fofinha. E tem um presentinho na mão. Era de Natal. Foi na altura do Natal. Mesmo. Inspiracional. Para desenhar coisas assim. E pronto. Este é um desenho que não tem nada a ver. Que foi. Eu experimentava ter aquelas letras. Assim mesmo. Desenhá-las. Porque não tenho caneta própria para isso. E ficou. Falling is in the air. Isto eu tinha dentro de um quadro. Que ficou muito giro. Depois pus aqui. Para não estragarem. Está fora. Estas três. Que eu adoro. Como elas ficaram. Eu copiei esta. Assim. De uma imagem que eu vi. Eu fiz lá. Com a ajuda do meu pai. Porque esta pausa. Era muito difícil para mim na altura. Agora não digo que não consiga fazê-la. Acho que até conseguia. Com as novas coisas que eu sei. Mas. Antes eu precisei mesmo de ajuda. Para fazer as pernas. Mas estas duas ainda fiz sozinha. Apesar das mãos destas. Porque as mãos para mim. Era tipo o terror. E esta até ficou mal. Mas mal se note. Também. Ficou ao contrário. E pronto. Acho que elas acabaram ficando muito fofinhas. O que eu menos gostei é esta. Por causa da cor. Não sei. As cores estão muito. São muito mortinhas. Mas adoro. Aqui tem estas duas. Estas duas também. Que eu fiz. Não fiz em vídeo. Rependo-me um bocado disso. Porque eu fiz-las quando estava mesmo só a desenhar. Do tipo random. Não. Era para filmar. Nem nada. Mas eu adorei como elas ficaram. Ficaram muito giras. Muito giras. Principalmente esta. O cabelo. Esta tem aqui uma cinta um bocado estranha. Mas. Era no início. Dá-se um desconto a mim. Por isso. Ficaram assim. Muito giros. Vamos a tocar. Aqui tem este anjinho. Que eu mostrei no blog. O anjinho muito giro. Adoro as sombras disto e disto. Também foi para experimentar poses que via na net. Tem aqui. Coisinho. E acho que ficou bastante bem. Com as cores que tem. Tipo clarinhas e angelicais. Esta também já tinha aqui. Ia filmá-la. Mas depois decidi pintá-la já. Porque já tinha o corpo um bocado atrasado. Para o que eu costumo fazer agora. Que é mais assim. E pronto. Eu pintei. Porque já não valia a pena mostrar. Que é do estilo antigo. Por isso. Eu vou fazer novas. E vocês vão ver. E pronto. Podem seguir tudo. Depois me ver. Esta tem a mesma pose que a minha. Vocês conseguem ver o pé mais ou menos. Porque eu e o meu pai desenhámos a mesma pose. E depois. A mesma pose. E depois pintámos. E desenhámos a roupa que quisermos. E tudo. E pronto. Ficou assim. E a minha ficou emzinha. Pronto. Ficou muito giro. Estas duas também já estão aqui há muito tempo. Era outro estilo de desenhos por causa dos olhos. Tipo outros tipos de animes. Mas estão muito giros também. Já foi entre 2016 e 2017. Ui. Mandala de Dudu. Acho que foi o desenho do planeta que me deu mais trabalho. Mesmo. Morei dias a fazer isto. Era um bocadinho por dia. Ainda por cima. Depois tive que filmar isto tudo. Passar a caneta. E foi mesmo. Muito tempo a filmar. Estas são. Mais ou menos. Para fazer num vídeo. Mas ainda não tenho certeza. Porque também estão do estilo mais antigo. Mas eu acho que ainda vou fazê-las. Por isso é que não estão passadas a caneta. Nem pintadas. Pronto. Porque eu primeiro. Eu passo. Eu desenho a lápis. Porque demora bastante. Depois no vídeo. Só mostro a passar a caneta. E a pintar. Porque senão os vídeos ficam muito longos. E depois demora muito a carregar para o YouTube. E acho que a ideia que fica é a mesma. Vocês se quiserem copiar desenhos ou assim. Podem. Pronto. Esta está aqui. Assim. Mais ou menos. Ai. Estas também fiz num vídeo. O sol continua a estar aqui. A pintar-me. Fiz num vídeo. Vocês viram. É tipo a minha prima. Com os cabelos trocados. Porque o dela esticado. O meu encracolado. E pronto. Dá isso. As três marias. Também. Também fiz num vídeo. Três outfits super cute. Adoro o cabelo que me ficou. Que eu monto. E vocês já conhecem. Adiante. Ah. Estas também já conhecem. Foi o meu pai que desenhou. No ano 2017. Pronto. Vamos ver mais vídeos. O meu pai desenha. Aqui tem. Esta. Oi. Esta assim. Foi eu que desenhei. Para experimentar estas cores. Porque eu usava estas cores. Como cores de pelo. E eu experimentei fazer assim. E ficou muito giro. E este era um desenho que encontrei lá. Antigo. De maio de 2016. Eu não fazia ideia. Eu que era um anime. Não fazia-me a minha ideia de animes. Nem como eram. Nem nada de corpo. Nem nada. Aqui tem esta. Esta muito. Eu adoro cabelo. Mas vou experimentar estes fundos. Aqui por trás. E também tem assim. Estas duas. Vou experimentar. E neste momento. Eu só fiz esta também. Para pintar o cabelo de roxo. Novamente. Porque eu adoro roxo. Adoro roxo. No cabelo. A minha cor preferida é azul. Depois aqui. A bad girl. E a super cute girl. Tipo. A princesinha. E a badass. E pronto. Adorei. Como é que elas ficaram. Muito quietos. Tipo. Esta parece uma princesa. E esta tipo. Camisela do alien. Tão cute. Aqui é tipo conjunto. Todas. Aqui tem a que eu desenhei. O meu pai desenhou esta. E eu tinha esta. Que era um super cute. Muito cute mesmo. E eu estava a aprender a fazer cabelos. Mais ou menos. O corpo mais ou menos. E o meu pai a dizer para não fazer riscos. E fez riscos. E pronto. Parece um gatinho. Tipo. Miau. Ficou a mão. Tipo. Como se fosse lá me ver. Tipo. Os gatos. Não sei. O que é isto aqui na minha mão? É que estranho. Pronto. Ficou assim. Ficou super cute. Não liguem. Eu não gosto nada do cabelo deste. Estão. Com o patate super cute. E tal. Mas eu não gosto nada do cabelo dela. E esta também ficou super cute. Tirei a pose de uma macacada também. Que era também da Animes. Elas eram sereias. O braças. Uma coisa assim do género. E eu gostei da pose dela humana. E pia para mim. Aqui tem esta. Que. Eu fiz besteirada num vídeo. Que era esta. Só que eu deixei que ele tinta aqui. E ainda sujei aqui tudo. Tive que ir a fazer de novo. Para postar o vídeo com esta. E tem esta aqui também. Que eu estava a experimentar fazer assim bolinhas por fora. E é tipo pijama. E está super cute. Adoro. Adoro mesmo. E tem esta. E esta. Que a capa está toda virada do contrário. Tem esta aqui. Também muito gira. Com o blue e roxo. As minhas duas cores favoritas juntas. Aqui tem uma mandala. Acabada. Não ligo assim muito a ela. Porque acho que devem os melhores. Aqui tem três poses. Para o meu pai fazer. Doodle-se. Doodle-se. Oh my god. Doodle-se. Em vídeo. Vocês viram em vídeo no canal. Este. Fiz em casa para experimentar. Ou foi ao contrário. Sim. Este é que apareceu no canal. E este foi para experimentar em casa. Já. Cato. Adoro cato. Pronto. Vocês viram que eu vesti o Rumble. E agora tenho isto. Foi mais ou menos um desafio. Fazer besteirada aqui toda pelo meio. E depois pintar o fundo de preto. E os doodles aqui no meio. Muito cute. Este é tipo escola. E coisas assim. E este fiz mais tarde. Que é fruta. E legumes. E coisas assim. Que giro. E também tenho os doodles aqui pelo meio. Muito cute. Sabe que fofos. Estou de olho. Ok. Mais. O que mais? Na altura que fiz os doodles. O meu pai fez este assim. Que depois decidi não pintar em preto. Porque tinha muito espaço branco pelo meio. Por exemplo. Não era como os meus. Que estavam assim todos juntinhos mesmo. E por isso ele deixou assim branquinho. Mas ficou muito quente. Isto foi o que fiz. Que eu estava com a cena de fazer preto à volta. Por isso fiz muitos pandas. 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 E o YouTube no meio. Aqui tem. Os meus chibis. 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 Muitos chibis. Três. Diferentes. Com meus olhinhos diferentes. Quer dizer. Estes são iguais. Mas era suposto ficar diferentes os três. Mas eu depois gostei muito destes. E fiz aqui também. E estes são super cutes. Mas eu gosto mais destes. Esta é a minha preferida. Muito giro mesmo. Como se tivesse umas botinhas. Tipo um vestido super cute. E tipo. Na altura eu tinha. Tinha a minha guarda-péle morena. Descarregada. Dos cópicos. E tipo. Pintar com esta. Ainda mais escurinha. Elas estão muito giras. Principalmente o cabelo azul. Aqui tem estas duas. Também já foi outro estilo. Muito importante. Aqui eu estava a mudar de estilo. Que já fazia olhos normais. E ficou assim. Mais tipo. Pessoas normais. Estão a ver. Não tanto anime. Nem chibi. Nem nada. Tipo. Olhos normais. De ser humano. E este foi o Dream Marker Challenge. Que eu fiz com o meu pai. Para testar. Para poder fazer um vídeo mais tarde. E na altura eu tinha comprado. Estão aqui as três cores. Tinha comprado o azul e o rosa. Nesse dia. E vai passar ali uma pessoa. E eu aqui. Num olhos. Num olhos. Ok. Continua a tua vidinha. Tchau. Saíram estas duas cores. Este rosa e este azul. Que eram as cores novas. Que eu tinha comprado. E por acaso. Acho que as cores me calharam bem. A sério. Tinhas que apitar ao menzinho. Sabe se está quieto. Pronto. E acho que ela ficou super curta. E a do meu pai também. Tenho a mesma pose. Elas mais ou menos. Sim. Praticamente. E a do meu pai também tem aquela cor de rosa. Que por acaso tivermos a mesma ideia. Com rosas diferentes. Estas três cores calharam ao meu pai. E estas a mim. Ficaram muito. E depois adoro. Depois. Estava com a pica das luzinhas. E luzinhas por trás. E tudo muito giro. Tipo. Um festival. Ou assim. E amei. Como estas duas ficaram. Nem para esta. Tenho um postão pop. Que eu quis fazer assim. Uma morena. Mulatinha. Muito giro. Adoro. Adoro. Adoro mesmo. Porque os lábios dela. Principalmente. São mesmo tipo grossos. E muito fixos. Ficou mesmo muito fixos. E aqui. Tinha acabado o meu cor da pele morena. E eu comecei a pôr este. Que não gosto tanto. Porque é mais cor para cabelo. Loiro e assim. E pronto. Mas eu acho que esta ficou muito giro. Principalmente a camisola dela. Aqui. E ficou muito fixos. Aqui tem a minha mandala de 250 subscritores. E eu demorei muito a fazer. Que já estava nos 260. Quando eu postei. E fiz estas. 3. 4. 3. Estas. Não. Coiso muito com elas. Acho que estão bastante simples. E pronto. Vamos continuar. Aqui está a noodle dos gorilas. Adoro. 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 E eu adorei mesmo o resultado dela. Amei. 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 E já agora está em vídeo. Vocês podem ver como é que eu a fiz. No canal. Aqui tem estas duas. Que eu copiei. Copiei. Havia a frente. Uma posse que elas eram tipo. Esta era anjo. Esta era demónio. E depois eu fiz assim. Umas roupas todas. Cutes. Um gato. E pronto. Acho que eu fiz. E este é o tal rapaz que eu desenhei. Que é o. Acho que é o Ashton. Não sei bem o nome. Dos. Five Seconds of Summer. Aquele que usa sempre a bandana. Mas se vocês conhecem a banda. Vocês sabem logo quem é. E acho que ficou muito cute. Depois tem aqui estas duas. Que é. Esta desenhei sozinha. Completamente. Inventava. A California Love. Adoro. Adoro. E tipo. O estilo de Coachella. Muito giro mesmo. E esta do tipo. Não gosto muito. Mas acho que a roupa ficou muito gira. Só que acho que aqui. Isto está muito para baixo. O cabelo está muito corte. Mas pronto. Os erros estão sempre lá. Não é? Ah. Esta aqui. A cabeçuda. Não liguem. Um bocadinho cabeçuda. Não é isso. Mas pronto. Era mais para desenhar uma roupa assim. Tipo. De pijama. E tipo. Cozy. Assim. E ficou assim. Ficou muito cute. Eu tenho um gatinho. E tenho esta que eu quis fazer. Este vestido super cute. Não gosto muito da cara dela. Não liguem. Mas acho que ela em geral está. Até está bonita. Esta aqui não posso mostrar muito. Porque é a Aloy. Do Horizon. O jogo vai sair. Vai ser o meu pai desenho. Já desenhou. E agora vou. Tenho que arranjar tempo para filmar. E espero que depois gostem de ver. E pronto. Aqui está esta. Pintada com aguarelas. De uma macacada antiga. Este desenho já é antigo. Eu decidi aquilo. Em vez de ser pintado com cópics. Porque gastava muito. Porque é desenho muito grande. Pintei com aguarelas. E pronto. Não mudei nada no desenho. É por isso que ainda está assim. Um bocado de coisa. Mas acho que as cores ficaram muito. Estas duas foi a que eu experimentei. Aqui experimentei com um marcador. Escrever com a caneta primeiro. Marcada não. Com a caneta primeiro. E depois pintar. Mas isto borratou. Ficou bastante borratado. A cara está muito cinzenta. Para o que eu queria. E depois desenhei esta. Mesmo assim. A tono. Mesmo à pressa. Para experimentar. Sem passar com o marcador. Com a caneta. Eu gostava. Parece que o meu pai. Estava sempre a dizer. Marcador em vez de caneta. E já me apagou o vício. E ficou com o lápis. E com os aguarelas. Aquilo pega muito bem. E fica muito giro. E esta também. Que eu já tinha no bloco. Guardada. Ficou muito cute. Eu postei esta no Instagram. Se quiserem vão lá ver. Está muito giro. Também com aguarelas. Obviamente. Estas duas também era para pintar com aguarelas. Ainda vai ser. Porque eu tenho que as acabar. E ainda acho que vou mudar este cabelo. Ou estes olhos. Não sei. Tenho que vestir esta. Porque está aqui. Assim. Em trazes melhores. Aqui estão as duas mandalas. Gente. As mandalas. Esta mandala foi. A das 20 mil visualizações. Acho que já chegou às 21 mil. Não tenho certeza. Tenho um vídeo a fazer. Se quiserem passem por lá. Por isso. E agora fiz uma. Que é basicamente o before and after. Esta fiz antes. E esta fiz agora. Tipo. Tipo. Draw it again. Tipo. Desenhei novamente. Quer dizer. A mandala é completamente diferente. Mas o fundo é assim partido. Por isso. Basicamente é agora atualizado. E por último. Tenho aqui. Esta. Esta assim. Que eu desenhei. Tipo. Com. Uma galáxia por trás. E aqui tem as galáxias. Só desenhei mesmo. Para experimentar desenhar galáxias. Porque eu queria fazer o fundo. Para uma garrafa. Que tenho no meu sketchbook. E. Pronto. E fiz uns olhos assim. Que estavam todos castanhos. E ela parecia um alien. E depois passei uma risquinha preta. E ficou muito cute. Eu acho que ela parece um desenho animado. Ou assim. De alguma macacada que eu copiei. Mas não. Tipo. Basicamente. Basicamente. Eu inventei. E pronto. Acabou gente. Este foi o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like. Se gostaram. E subscrever o canal. Se querem continuar a seguir os vídeos. Não se esqueçam também. De ativar as notificações. Para receberem a notificação. Para receberem. Para receberem a notificação dos vídeos. Quando eu postar. E até o próximo vídeo. Bye.